Música Mais que unir dois lados de uma rua, a passarela de pedestres une gerações. Por sua estrutura, circulam cristiumenses de todas as idades. Sobreviventes do tempo, a passarela é parte da história viva de Criciúma. Usada como viaduto, foi inaugurada em 1950. Sua função era oferecer segurança para os pedestres e unir a cidade. Essa antiga passarela ficava no centro da cidade. Depois de 23 anos, foi transferida. E no seu lugar, construída a Avenida Centenário. Ligava o centro com os demais bairros de Criciúma. Hoje, preservada auxilia os moradores a atravessar a Ferrovia Tereza Cristina. E é utilizada para unir o bairro milanese. Utiliza a passarela todo dia para ir para o serviço. E também para levar as crianças na escola, para ir em padaria. Que aqui pelo lado de cima não tem padaria, não tem nada. É tudo pelo lado de baixo. Então, o único meio de a gente se locomover para lá é usando a passarela todo dia. Antiga, a passarela faz parte da vida de muita gente. Como a faxineira Natália de Almeida. Desde que nasceu, o antigo viaduto já fazia parte do cenário de sua casa. Já faz mais de 50 anos que ela existe aqui nesse local. Que o meu pai já comentava, que já era desde lá do centro. E desde quando eu nasci há 42 anos, que eu me entendi, por gente, já existia essa ponte aqui. A aposentada Maria Joaquina Martins convive com a estrutura metálica desde que se mudou para o bairro. Eu moro 30 anos aqui e quando cheguei aqui já tinha aquela passarela ali. Música